Então, depois do tour viemos fazer a prova de uns whiskeys e deram-nos a provar um 2000 Black Bush e um 2012 anos. Ora, eu não gosto nenhum, nenhum whisky que provei até agora. Vamos provar primeiro, vou primeiro provar o Black Bush, que é supostamente o mais levezinho. Por isso vamos lá. Está bom, está bom, está bom. E este supostamente, vou beber só um bocadinho de água. Mas não é bom, não é bom. E este é o de 12 anos. O que é forte, mas é mais moço do que este, que é mais que sempre. Mas pronto, isto é a experiência de whisky. Fiquei fã de whisky. É isso! Obrigado.